Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma receitinha super fácil e prática que toda dona de casa ama. Como nós sabemos, dona de casa não para, trabalha fora, aí quando chega em casa, trabalha em casa, muito mais, né? Porque o trabalho de casa não acaba, não é mesmo? E nada melhor do que a gente estar sempre procurando facilidade, praticidade, não é mesmo? Pois é, gente. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha de brilho alumínio, uma pasta, um sabãozinho em pasta, maravilhoso, viu? E eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, pessoal, vamos agora para a receita, certo? Vamos lá. Olha só, gente, para essa pasta vocês vão precisar de duas barras de sabão ralada, viu só? Ó, já tá bem raladinha aqui, tá bom? Você pode usar qualquer sabão, tá? Eu tô usando glicerinado, mas vocês podem usar qualquer um, tá certo? Duas barras de sabão ralado. Aqui, gente, tem dois litros de água quente, tá certo? Aí eu coloquei mais um pouquinho aqui de água quente, porque não deu para colocar tudo nessa vazia, certo? Um pacotinho desse aqui de bicarbonato, um detergente, o álcool eu não vou usar todo, tá? Mais ou menos uns 300 ml de álcool, tá certo? E aqui tem 200 ml de vinagre de álcool, tá certo? Então, vamos lá para a receita. O que vocês têm que fazer primeiro? Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar essa água quente, ó, tá bem quente ela, viu? Aí vocês vão colocar aqui, colocar aos poucos, tá, gente? Ó, colocou, tampou ali, aí agora a gente vai mexer aqui até dissolver, tá bom? Dissolver todo o sabão, tá certo? Então, jázinho, eu volto com vocês. Olha só, gente, eu já coloquei mais um pouquinho de água e continuando mexer até ele dissolver, tá certo? Olha só, gente, eu misturei já, sabe? Vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que sempre eu procuro praticidade, certo? Aí, como estava muito devagar para estar mexendo, para poder desmanchar todo o sabão, o que eu fiz? Sabe aquele machucador de feijão? Hum, amigas do céu, super prático, viu? Você coloca e vai girando e rapidão, viu só? Pois é, gente, a gente tem que estar inventando coisa, né? Assim, procurando, porque isso é coisa de dona de casa. Toda dona de casa sempre dá um jeito, procura uma solução para alguma coisa, não é mesmo? Pois é, gente, olha só, ele já está desmanchou. Vou falar uma coisa aqui, gente. Hoje, eu gosto de transparência, eu não vou falar para vocês algo que não dá certo, tá certo? Quando vocês forem dissolver o sabão, ele não vai dissolver completamente, ó. Vai ficar ainda algumas tirinhas, sim, algumas coisinhas, mas não tem problema. Não tem problema, tá certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar aqui, gente, é porque eu estou filmando e estou fazendo ao mesmo tempo, ó. Olha, olha só. Ó, eu vou pegar agora o bicarbonato e colocar aqui. Despejou, mistura, tá certo? Tem que deixar bem misturadinho. Ó, tem que misturar bastante, tá, gente? É, e vou dar uma dica aqui para vocês. O bicarbonato, ele é um ótimo desengordurante. Gente, mas isso aqui é ótimo, viu? Ó, só com o que eu acrescentou do bicarbonato, ó, já está uma pasta. Tá vendo? Aí você dá uma mexida bem. Agora, vou acrescentar aqui o detergente. Misturar novamente. Esse aqui é ótimo para arear alumínio. Você sabia, gente, que esse aqui é ótimo também até para você lavar o banheiro. Você pode lavar, não tem problema. Porque ele não tem nada que vai prejudicar a sua cerâmica e tal, né? Olha, gente, que lindo. Já está. Ó, misturei. Agora, vou colocar o álcool. Só lembrando, não vou colocar o álcool todo, tá, gente? Como ele é 15 ml, foi mais ou menos 250 ml. Pode ser qualquer álcool, tá, gente? Continuar mexendo. Ó, ele fica, agora que colocou o álcool, ele já ficou mais fininho, tá vendo? Mas ele vai, depois ele vai esfriar. Aí você vai colocar nos potinhos, ele vai engrossar novamente. Aquelas pastas mesmo de alumínio, que você compra no mercado. Só que esse aqui é diferente, aqui é feito em casa. Um total amor, certo? Agora aqui, vou acrescentar os 200 ml de vinagre. Vinagre de álcool, que também é um ótimo desencordurante e ajuda a dar brilho também. Continuar mexendo pra... Pra dissolver completamente. Fazer a mistura bem. Se você quiser também fazer com aquela barra de sabão de coco, né? É o mesmo processo, tá, gente? É igual eu falei lá no início. Qualquer sabão que vocês quiserem, vocês podem. Coloquei duas barras, né? Como vocês viram, duas barras de sabão ralada. Tá bom? Agora, feito esse processo, eu vou deixar ela esfriar. Aí, quando esfriar, eu vou colocar na vasilhinha, tá? E vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá bom? Então, até mais. Olha só, gente, eu vou colocar nesse potinho aqui, que é esse pote de sorvete. Aí, se tiver, se vocês tiverem mais potinho desse aqui, tá? Vocês também colocam, ou aquelas potinho de manteiga pequeno também, tá bom? Então, é porque as que eu tinha aqui já acabou todinho. Aí, quando eu colocar... Colocar aqui, ele vai esfriar mais. Pra ficar bem frio, pra ficar pássimo mesmo, tá certo? Então, vou botar aqui e depois mostro pra vocês. Olha só, gente. Aí, ficou desse jeitinho aqui, tudo embaladinho, tá? Como eu falei pra vocês, se vocês tiverem aqueles potinhos pequenininhos, tá bom? Você pode fazer esse aqui, você pode fazer pra vender, né? Esse aqui eu fiz pro uso mesmo, tá certo? Então, é isso aí. Quando ele tiver durinho, a pasta, já, aí eu vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Agora, eu vou aqui mostrar pra vocês o resultado, como que vai ficar o brilho na vasilha, tá bom? Ó, ficou muito lindo. Aí, tinha outro potinho pequeno também, eu já até presenteei já uma amiga minha. Mas, ó, isso aqui, pode ver que tá embaçado. Vou fazer o teste aqui junto com vocês, tá? Olha só, gente. Peguei aqui o bombril, molhei ele um pouquinho, tá? Aí, é só passar. Ó, passou. Aí, pode vir aqui. Vocês viram como que tava, né? Aí, eu vou depois mostrar o outro lado, como que vai ficar. É muito prático isso aqui, gente. E isso aqui ajuda demais, né? Toda dona de casa, ainda mais a que trabalha fora, não tem muito tempo. E a gente tem que tá procurando praticidade, certo? Ó, já dá pra ver aí a diferença, ó. Agora, eu vou enxáguar. Olha só, gente. Agora, eu vou lavar aqui. Mostrar pra vocês. Olha só, gente. A diferença. Agora, eu vou virar aqui o outro lado. Ó. Viu só? Viu, gente? Muito prático. Então, gente, vocês façam essa pasta que vocês vão amar mesmo, viu? Facilita muito a vida da gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Então, você faça. E deixe aí nos comentários o que vocês achou, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu carinho aí, tá? Nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.